Pô, hoje a gente vai provar novidades do mercado. Nossa, que novidade, hein, galera? A gente quase não faz isso aqui. Não, a gente sempre traz rique doce, mas essa vez é do supermercado comum. Sim, eu vou abrir pra galera agora comentar. Vocês querem ver outro tipo de comida aqui? Vocês podem comentar aí. Eu vi que a galera comentou, traz comida de aplicativo, a gente tem que voltar a fazer isso. Galera, a gente mora num mato. É umas hamburguerias que ninguém nunca ouviu falar. Hambúrguer feliz, hambúrguer joinha, sabe? Like, like burger. Mas a gente vai se esforçar pra trazer. Mas enfim, deixem sugestões de tipo de comida ou até temas de vídeo que vocês querem ver aqui. E deixem o like já de vocês pra enaltecer e ajudar a pagar essa produção. Gente, Brasil, mundo, todos vocês, uma causa nobre. A gente até tá parecendo seres humanos agora, tá ligado? Tão em 3D, né? Eu tô parecendo um bêbado. Um bêbado bem gostoso. Ui, que delícia! Ó, tamo aqui com a sacola do São Roque, o supermercado aqui da cidade. Mas vamos começar já com esses últimos lançamentos. Vamos nessa, Gabrielinha. Ruffles edição limitada de Cheetos. Pelo amor de Deus, Cheetos é um dos meus salgadinhos preferidos. Sim, é muito gostoso. Então, qual que é o seu salgadinho preferido? O meu, galera, é o Baconzitos. Sai, cara. Baconzitos? O meu é o Baconzitos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha essa embalagem. Tá bem bonita a embalagem, vai. Uh, deixa eu ver. Cheiro de ruffo. É estranho, porque tipo, cheiro de batata com Cheetos, né? Nada mais, nada menos, que aqui, ó. Ai, cheiro da infância, cara. Eles colocaram aqui na embalagem, ó. O que acontece quando um sabor icônico inspirado em Cheetos queijos se junta com a deliciosa crocante? Acontece que a marca ganha dinheiro. Rios de dinheiro. Porque é só isso que acontece, né? É, vamos lá. Vamos lá, galera, ó. A primeira... A batata, ela é grossa. Ai! Parecia. Bem pozinhos, tá ligado? Pozinhos. Bem porosa, né? Nossa! Meu Deus! Que perfeito! E agora? É a mistura perfeita. Bom. Bom? Olha, realmente... Maravilhosa! Cheetos. Ruffles. Não tirei essa batata do catálogo. Uma pena que vem muito pouco, né, velho? Olha isso aqui. É, eu sempre achei ruim. Muito pouco. Podia fazer uma embalagem menor, né? Eles ficam usando a desculpa que tem que virar no saco. Não tem que virar nem nada. Não, tem que virar. Mas, então, ou bota mais batata... Porque vem tudo quebrado, então. Ou bota mais batata ou faz um saco menor. Para de enganar. A gente já tá pagando mó cara no mercado. Tem mais gosto de Ruffles do que de Cheetos. É. Mas, claramente, esse pozinho, esse saborzinho é de Cheetos, né? Uhum. É uma mistura muito boa, assim. É bem saborosa. Nossa, perfeito. Perfeito. Eu achei... Eu achei 10, cara. Eu achei que eles acertaram na onda da batata ser mais grossa. Uhum. Não sei por quê. Parece que combina mais. Sim. Não, ele é a nova versão mais crocante, né? Ruffles de Bacon Zetas. Olha, eu gostei muito dessa embalagem, tá? Linda. Me parece de churrasco, né? Olha isso, cara. Nossa, a identidade visual da Ruffles tá surreal, né? Tá muito bonito, cara. Tá chique. E tá branco atrás. É, tá muito bonito. Não é aquele prata, tá ligado? Uhum. Bacon Zetas é o meu salgadinho preferido da vida. Da vida? Da vida. O Bacon Zetas. Mano, eu saía com o beiço parecendo um... Sabe, um... Um beiço bom. Primeiro o cheiro, cara. O cheiro. Nossa, o cheiro é bom, cara. O cheiro é bom. Nossa, igualzinho. É igual, é o bacon. Esse aqui não tem tanta cor de nada. Ele tem um pozinho laranjinha no fundo. Mas é a cor de batata Ruffles normal. Nossa, essa batatinha com essa onda crocante aqui. Nossa, que cocância. Nossa, igual. Meu Deus, eu tô comendo bacon Zetas. Como é possível? É bacon Zetas. Só que aí é um ponto negativo. Porque se eu quisesse bacon Zetas, eu comprava bacon Zetas. Não, mas aí você tem a textura crocante da batata. Mas o bacon Zetas é a experiência de comer um torresmo, tá ligado? Galera, eu achei bem bacon Zetas. Mas eu achei um gosto... Artificial. Ameno, tá ligado? De bacon Zetas. Tipo assim, eu que gosto muito de bacon Zetas, eu compraria o bacon Zetas, tá ligado? Não tem a mistura que nem a da Cheetos. A da Cheetos eu senti que veio a Ruffles, aquela salgadinha da Ruffles, salzinho, com gostinho de Cheetos. Esse aqui eu senti que é um bacon Zetas, só que em outro formato e menos sabor. Agora eu pensei, sabe por que eles fizeram batata de bacon Zetas e cheddar? Porque tem batata com cheddar e bacon pra vender, não faz sentido? Tem isso que você tá falando. Não, tipo assim, eu acho que eles pensaram em trazer esses sabores porque a gente geralmente compra batata com cheddar e bacon. Mas é que é do cheddar. Aqui! Caraca! Cheetos é de cheddar? É! Ou é parmesão? É. Cheddar! Nossa, gritei. Acorda, sabe? Eu parti isso. Então vamos comer os dois juntos? Vamos. Bastaca. Isso é a minha, ó. Eu te dou um de bem. Caramba, que confuso isso. Calma. Vai dos três e... Bom. Parece. Bom. Nossa, gostei muito. Cara, tá aprovado as duas. Pra quem gosta de bacon Zetas, é bacon Zetas, cara. Não tem como errar, só que é aquilo do negócio. É um sabor mais... Mais sugado, assim. Menos sabor de bacon Zetas. Mas essa é a ideia. E eu não senti o salgadinho da Ruffles. Aquela Ruffles tradicional, tá ligado? Então eu só senti o bacon Zetas mais fraco aqui. Essa aqui a gente sentiu, mano, 100%. Essa aqui é perfeita, é a mistura. É a proposta. É pra misturar, não é pra ser. Se fosse pra ser Cheetos, eu comprava Cheetos. Agora a gente vai para o primo de Raffles. Yokitos. Yokitos. E é uma batata também. E a minha batata preferida lisa é da Yokki. Sim, é muito boa, inclusive. Nossa. Mas eu senti que deu uma caída, viu, galera? Essa daqui é batata anulada sabor linguiça apimentada. Caraca. Olha a embalagem, galera. Bem bonitinha, só que parece uma embalagem de farofa, tá ligado? A Yokki realmente parou na farofa e não sabe fazer embalagem. Mano, sabe o que é louco? Não tem como eu ver o Kitos e Yokki não lembrar do caso do Yokki. Qual é o tipo de podcast que vocês mais amam? Eu só consigo ouvir true crime, gente. Eu sou viciada em true crime. Inclusive, eu fico... É, terrível. É. Eu sou tão viciada que eu tô ficando paranoica, assim. Toda vez que eu saio de carro, eu imagino que alguma coisa muito terrível vai acontecer. Não, toda hora que eu chego no lugar que você tá ouvindo o podcast, parece, mano, tá ouvindo o quê? Da Atena? Algumas coisas assim? É só porcaria, tá ligado? Não, mas os podcasts são muito bons. É bom pra gente ficar esperta, né? Ou neurótico, né? Um pouco neurótica. Ó, Gabrielinha, eu abri aqui. Deixa eu ver o cheiro. Cheirinho de tempero, tá ligado? Cheirinho de linguiça apimentada. Você consegue sentir que se apimenta? É, tem um cheiro de linguiça. Nossa. Linguiça de churrasco apimentada, aquela fininha. É. Não é? Nossa, que delicinha. Sabe como isso aqui é bem... Meu Deus, com uma cervejinha bem gelada. Uma breja, né? Uma serva gelada, meu. Galera, ó, essa aqui já é a versão da Huffles que eu gosto, tá ligado? Lembra quando era assim? E eu gostava assim. Ah, uma coisa, bom pra comer batata. Fazer isso aqui, ó. Ó. Nossa. Um lanchinho, tá ligado? Eu odeio quem faz isso, porque parece que tá morto de fome e faz muito barulho pra comer, desnecessário. Muito maquillado. Falou que ia enragar a boca. Nossa. Ó a pimenta. Boa. Cara. Igualzinho. Puta... Parece que eu tô comendo uma linguiça. Uhum. Tem o fundo da linguiça. Tá muito estranho isso, né? Você gosta da linguiça no fundo ou na boca? Que delícia. Hum, 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 adoro. A quinta série tá toda aqui, gente. Uma linguiça macia. Já era. Não, sem zoeira, agora eu vou fazer uma descrição aqui. Uma linguiça... Uma linguiça mole... Tá ligado? Galera, sem zoeira, parece uma linguiça cozida, tá ligado? Cozida, bem molinha, que desfia. Que tem aguinha dentro, tá ligado? Chega de descrever a linguiça. Não, sem zoeira. E ela não tem tanto aquele sabor de tostado de churrasco, mas é aquela linguiça caseira que você faz em casa, tá ligado? Verdade. Cara, bom demais. Gostoso, né? É apimentado, é bastante apimentado até. Só que é aguentável. Eu coloquei três quilos na boca, senti um pouquinho mais de ardência. Mas, mano, é super agradável comer isso aqui. É um apimentado bem de boa, gente. Você consegue comer o pacote inteiro sem sofrer, mas sim uma aguinha ali. É pra tirar o gosto de linguiça da boca. Bafo de linguiça, né, Bob? Bom, hoje a gente tá fazendo aqui a festa das batatas. A gente vai perder o lábio, né? Galera, é uma long chip, né? Que é uma batata comprida. É uma batata que ela vem no saquinho assim, eles falam long chip porque... Aquela é comprida. É. Ah, é verdade. Ela é grandona. Sim, é bem legal essas batatas. E essa daqui é de cebola, creme de cebola, na real. Vem de 75 gramas. E essa daqui foi lá do mercado São Roque, né, Robert? Grande São Roque, viu, galera? Vocês se ludibriam... Em ludibriam? Como que é? Ludibriam. Ludibriam na... Com o caso da embalagem. Mano, às vezes tem uma embalagem muito... Principalmente chocolate. Mano, de chocolate. Vai ter uns que a gente vai trazer aí nos próximos vídeos. Que a embalagem é tão bonitinha que parece que... Sabe? Dá vontade de comprar, tá ligado? Nossa senhora. Pera, vamos avaliar uma coisa aqui, ó. Olha a cor da batata fora da embalagem, ó. Torrada. Olha a cor da batata aqui dentro. É, parece... Não, pelo cheiro... Cheirinho de não batata. Vem pouca batata. Deixa eu ver se é batata, hein? Não, não é batata. Você acha que os caras vão fazer uma batata desse tamanho? É a massa da batata. É verdade. Por que os caras fazem isso aqui? Verdade. Cheiro de batata crua. Cheiro do amido da batata. Sabe? Não gosto. Cheiro de batata... Faltou a vida aqui. Antes de fritar, né? É, faltou uma vida. Vamos lá. Gosto de batata qualquer. Porcaria. Galera. Ela realmente é batata prensada, por quê? Ela não tem a solteza da batata frita. Que croca e descroisa. Quê? Também tem que traduzir o que tava na minha mente. O que eu quis dizer é que, tipo assim, a batata ruffles, por exemplo, que a gente comeu agora, você morde, ela despedaça e vai. Essa aqui parece que fica. Ela amassa pesada. Você tá prensando a batata. Parece que você tá comendo uma massa de bolo... Sovado. Sovado. Massa de bolo cru. É isso. E deixa eu falar, sabe que sensação que isso aqui me deu? Você tá numa... Num transferindo pra algum lugar, tipo uma excursão, tá morrendo de fome e alguém só tem um lanche. E é essa batata aqui. Sim. É essa sensação. E você tem cara de lanche que dão em evento, tá ligado? É, tipo... E aí você fala, ah, sei lá, me deu uma sensação de excursão. Uhum. Não é? A batata é difícil de comer até. Uhum. Galera, aleatório. Mais aleatório que isso aqui, impossível. Mas por que a gente pegou isso aqui? Achamos no mercado, São Roque. Isso aqui é, tipo, parecido com o que a gente já experimentou aqui, que é os quadratines. Só que o quadratine é o original. Uhum. É o importado italiano, tá ligado? Sim, é uma delícia, cara. Ó, a embalagem já é mais simples, dá pra ver o quadratine, ele tem uma abertura com uma fitinha, é fechável, tá ligado? Você come, você consegue fechar de volta. E esse aqui, é isso, vamos ver, né? Se o sabor for bom, é isso. Esse aqui é de nociola. Minha vez de abrir, só você tá abrindo. O que é nociola? Nociola é... Avelã. E também é italiano, igual ao quadratine. Sim, é desde 1968, tá, galera? Ó o cheirinho de avelã. Uhum. Super forte o cheiro de avelã. Ó, gente. Não é. Cheirinho de avelã daquele paralelo, né? Uhum. Paralelo. É. Ó, a bolachinha é meio anêmica, tá ligado? Sim, ela é muito esbrançada. Branquela. Parece que não fez direito. Sim. Tá crua. Vamos lá. Vamos ver. Você vê que é de segunda qualidade. Uhum. A wafer já não é tão boa. Não é densa, igual a quadratine. Cara, o meu instinto fala pra eu comer isso aqui inteiro. Agora. Mas entre, ó... Porque é gostoso. A quadratine é um 10. É. E essa daqui é um 7. O sabor é bom. O wafer também. Você só vai reparar que essa não é tão boa quando você comer a quadratine. Se a gente não tivesse aquela pra comparar, eu diria que ela é ótima. Galera, é que a quadratine é original, né? Eu não sei nem se é original, mas é a que a gente comeu e é... Você não tem noção. Ela desman... Ela derrete a bolacha. É fum. Tá ligado? É um... Ai, eu não sei explicar. Lembra que a gente falou... Eu sei qual é a sensação que dá pra explicar. Sabe aqueles vídeos do TikTok? De coisas prensando? É essa sensação que você vai sentir no seu dente. Tipo, você tá prensando a bolacha e depois ela se desfaz. Sabe aquela areinha que tem no TikTok também que a galera... Areia cinética. Futs. É aquilo. É a descrição de quadratine. Cara, vocês têm que provar. Mas não é essa aqui. Essa aqui é mais uma wafer cortada em quadrado. Que já me irrita um pouco. É. Pra comer, você tem que pegar aqui com a mão um monte. É verdade. É que nem uma wafer normal. Sim, é uma wafer normal, só que é muito boa. Porque é de Nutella. É como se fosse de Nutella, avelã. Tá ligado? É melhor que muitas wafers aí. Muitas, assim. Muitas. Dá pau em wafer. Ela não deixa aquela gordurinha no céu da boca. Não deixa aquela gordura. Mas dá um pau nas wafer que a gente já experimentou. É boa. Mas não é um quadratine, tá ligado? Não. Mas é boa, vai. Mas vale a pena. Se você achar essa aí, mano, você vai gostar. Não, faz assim. Quadratine é 10 e essa é 7 mesmo. Mas é boa pra comer aqui. Lembra, gente, que a gente tem uma produção inteira pra pagar aqui. Você vai deixar o seu like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!